Que o amor de faima, que o amor de faima Espetáculo Santo António E as palminhas, esta vai para o Chico Espetáculo Santo António, só de cabeça O viver, amor, séculos de paixão Cheios de loucuras e de prebição Mas se doer tanto, nem sabe também Como o amor puro de pai e de mãe Este provolência, e é sempre igual Não nos abandona do peço ao final Mas se não nos desiste, que nos podem querer Mas se não nos querem, como caindo de você Como é que é? Não há maior amor Que o amor de faima Que o amor de faima É o mais sério e profundo Não há maior amor Que o amor de faima Que o amor de faima E aquele lado esquerdo, dois barracas, assim Ei, 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 ei Chega Chega E aquele lado esquerdo, dois barracas, assim E aquele lado esquerdo, dois barracas, assim E aquele lado esquerdo, dois barracas, assim Com as palminhas bem acima da cabeça Só vocês a cantar Não há maior amor Que o amor de faima Que o amor de faima E o amor de faima Que o amor de faima E aquele lado esquerdo, dois barracas, assim E aquele lado esquerdo, dois barracas, assim E aquele lado esquerdo, dois barracas, assim Ei!